Com o anúncio feito essa semana sobre novas habilitações, chega agora a 146 o número de frigoríficos brasileiros que podem exportar carne para a China. Bom, é certo que o volume de carne embarcada para o gigante asiático vai aumentar, mas vai ter impacto também no preço. Está aí uma questão para o nosso analista de pecuária, Fernando Iglesias, da Safra de Mercado. Oi, Fernando, boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, é um prazer estar aqui conversando no AgroMais novamente e vamos falar sim sobre as tendências e o que aconteceu sobre essas novas habilitações que a China fez no decorrer dessa semana. Falar um pouco mais ainda, a gente já falou no dia e foi importante, mas é um assunto que não se esgota mesmo porque tem reflexo a cada dia também. E aí é isso, Fernando, vai ter realmente mais volume, naturalmente, mas não significa melhor preço. Exatamente isso. Nós temos alguns parâmetros importantes a serem mencionados aqui. O primeiro deles é que, basicamente, quando nós olhamos aí para o mercado chinês, agora para o importador chinês, o que ele está observando é que ele tem mais opções ali de quem compra carne. Então, isso pode gerar um efeito em relação aos preços aí, tentar uma tentativa de pressão por parte desses importadores chineses aí num primeiro momento. Em termos de volume, a China, de fato, tem espaço agora para comprar mais volume de carne bovina do Brasil aqui, tende a avançar nas suas compras no médio e longo prazo. É uma excelente notícia para o setor. Mas, infelizmente, agora, por um primeiro momento, olhando para o pecuarista brasileiro, isso não vai mudar muito a nossa tendência de mercado ali para o segundo trimestre. O viés ainda é de queda dos preços da rouba. A oferta está muito avolumada no Brasil. Nós temos uma oferta bastante representativa aí no mercado brasileiro. Então, isso vai gerando uma pressão sobre os preços da rouba. Tanto ontem, um dia depois da notícia, passada a euforia, o mercado já voltou a trabalhar em níveis de preços mais baixos em função disso. Então, basicamente, nós temos aí uma expectativa de bom volume exportado, bom volume a ser exportado com destino ao mercado chinês. O Brasil tende a bater recorde de exportação, recorde de exportação atrás de recorde de exportação ao longo desse ano. Tanto que nós revisamos para cima a nossa projeção de exportação de carne bovina. Subimos aí para quase 3,6 milhões de toneladas de carne bovina, equivalente a carcaça. Maior volume da nossa história. Mas a questão é os preços. Os preços não devem oferecer uma perspectiva tão importante assim de melhora, de recuperação. Dentro da normalidade, né, Fernando? Fernando, já estava nesse cenário aí, né? Não dou muito, não, em termos de preço aí. No bolso, no final das contas, eu diria, né? Exatamente. Quando nós olhamos para preço médio das proteínas de origem animal, esse preço vem caindo desde o segundo semestre de 2022, que é um período que iniciou o processo de desvalorização cambial na China. Hoje o Yuan segue trabalhando muito desvalorizado, entre 7,10 a 7,20 Yuan por dólar. E isso acaba prejudicando os importadores chineses. Então, para compensar essa desvalorização monetária, eles precisam baixar esses preços em dólar. Eles precisam reduzir esse preço em dólar justamente para compensar esse fator de desvalorização da moeda local. A atividade econômica na China está apresentando taxas de crescimento mais lentas. Da mesma maneira que a suinocultura chinesa também convive com uma crise, convive aí com problemas de excesso de oferta no seu mercado, vai trabalhando aí a níveis mais complicados em relação à sua suinocultura. Começou um movimento de recuperação, mas ainda está um movimento aí tímido, está demorando um pouquinho para isso acontecer. Eu acredito que nós teremos melhora dos indicadores de consumo em relação também à suinocultura chinesa no segundo semestre, em especial aí no terceiro para o quarto trimestre. Pode permitir ali uma recuperação desses preços pagos pelas proteínas de origem animal, mas não dá para esperar altas explosivas dos preços das carnes. Justamente o ano não está com essa cara, com essa propensão a altas muito agressivas realmente, então tem que ficar atento à situação da economia e da suinocultura chinesa, que vão ser a chave aí para essa recuperação dos preços globais dentro do setor carnes. É uma conjuntura global, né, Fernando? Agora, trazendo de novo aqui para a justificativa interna, talvez, o mês de fevereiro foi quase que recorde em termos de abates aí, comparado com fevereiro do ano passado, não cresceu aí pelo menos 30%, não foi? 31% de crescimento entre fevereiro de 24 contra fevereiro de 23 foi 3,19 milhões de cabeças de bovinos abatidas em fevereiro de 24. Ano passado foi em torno de 2,3, 2,34. Foi realmente um crescimento importante e eu quero destacar aqui para o nosso telespectador, para a nossa audiência. Tivemos uma grande participação de fêmeas no nosso abate de bovinos em 2024. O abate de fêmeas segue muito presente, o abate de matrizes segue presente e isso vai gerando um efeito nocivo, vai gerando impacto negativo sobre os preços da rouba. Esse é um fator que mantém as escalas de abate alongadas, faz com que as indústrias tenham as condições necessárias para ir exercendo pressão sobre o mercado e mantém esse viés de queda dos preços. Tanto que o cenário traçado para esse primeiro semestre é bastante complicado, nós teremos aí um período de safra de muita oferta realmente. Agora, Fernando, quais são as nossas vantagens aqui no Brasil em termos de produção em relação a outros mercados, como Estados Unidos, Austrália, os nossos vizinhos aqui do Mercosul, Argentina, Uruguai, o custo da rouba aqui é menor, a gente tem alguma vantagem competitiva nesse sentido também? Bom, nós temos inúmeras vantagens, eu vou elencar algumas aqui para quem está nos acompanhando, mas o Brasil hoje está numa posição de imenso destaque quando nós olhamos o contexto global. Vamos começar citando aqui, o Brasil tem a rouba do boi gordo mais barata em escala global se nós compararmos com os nossos grandes concorrentes. O segundo aspecto que eu quero colocar aqui é a escala de produção. O Brasil tem uma escala de produção muito ampla em relação à carne bovina, consegue produzir aí volumes importantes de carne bovina e isso acaba gerando um impacto realmente muito interessante quando nós olhamos para atendimento dessa demanda global. E o terceiro aspecto é a relação comercial. O Brasil abriu fronteiras com os principais mercados ao redor do mundo. Nós conseguimos fornecer carne bovina de qualidade para inúmeros países. Podemos avançar em vendas para o Japão, para a Coreia do Sul, temos mercados-chave a serem trabalhados, mas de qualquer forma o Brasil tem excelentes fronteiras já abertas e consegue vender muito bem suas proteínas de origem animal no mercado internacional. Então nós temos inúmeros diferenciais. O custo para produzir aqui é relativamente baixo quando nós comparamos aos nossos concorrentes e isso faz uma diferença enorme e coloca o Brasil em uma posição muito privilegiada. É fazer o dever de casa, que a gente já faz, um produtor, um pecuarista brasileiro faz, esperar, essa sazonalidade também é comum, é natural, né, Fernando? Agora, uma outra questão, tem preocupado hoje aqui, eu estava lendo, olha, uma gripe aviária mata golfinhos, chifocas e mais de meio milhão de aves na América do Sul. Algo para a gente se preocupar, Fernando? Bom, em relação à influência aviária, a gente vem falando disso desde o ano passado, quando surgiram os primeiros focos aqui no território brasileiro, o Brasil está navegando muito bem nessas questões que envolvem a influência aviária na América do Sul. Nós não temos casos de influência aviária em grandes as comerciais, nós não temos casos de influência aviária na nossa produção comercial, mantemos os nossos casos isolados em aves de fundo de quintal, foram apenas três focos em aves de fundo de quintal, e a esmagadora maioria dos focos acontece em animais selvagens. Isso não altera em nada o status sanitário brasileiro. Então, as normas que o Brasil, o rigor sanitário que o Brasil está colocando dentro da sua atividade, dentro da sua avicultura, está gerando um impacto muito positivo quando nós olhamos para essas questões que envolvem a nossa proteção à influência aviária, e mantém o Brasil numa posição muito destacada na avicultura de corte no contexto internacional, vendendo grandes volumes de carne e de frango novamente nessa temporada, no comparativo ao ano passado, vai repetir os números de exportação, vamos ter números muito bons de exportação agora em 2024, realmente um forte ritmo de embarques está previsto para essa temporada. Então, nós temos um mercado muito favorável ao Brasil, o trabalho está sendo muito bem feito, tanto que o que nós temos hoje dentro das granjas comerciais no Brasil, as questões que envolvem bioseguridade, é case de estudo. O Brasil hoje é exemplo global quando nós olhamos para as questões que envolvem bioseguridade, sanidade animal, estamos numa posição realmente de destaque. É, mérito aí da pesquisa, muito do trabalho feito pelos departamentos também estaduais, de inspeção, e mérito muito do produtor, é claro. Fernando, voltando ainda, aquela questão das habilitações, para a gente quase que finalizar a nossa conversa aqui, e a gente está falando de carnes de um modo geral, mas muda um pouco também a geografia aí das plantas, dos frigoríficos, em termos de benefício, talvez, para alguma região, mais do que para outra. Você fez até uma pincelada nesse tema na última conversa, mas queria reforçar um pouco mais. É um benefício, uma vantagem, as novas habilitações, e chegando agora a quase 150 para o país inteiro, né? Mas alguma região se destaca aí nessa geografia das plantas, Fernando? Bom, Mato Grosso ganhou seis novas unidades aptas a exportar para a China, Mato Grosso do Sul ganhou seis unidades também aptas a exportar para a China, Pará ganhou quatro, e Rondônia ganharam três. Foram os estados aí que mais se destacaram com essas novas habilitações. Então, o Brasil, de fato, pode conseguir avançar em vendas, e mexer um pouquinho nessa nossa... nosso fluxo de embarques. E São Paulo, hoje, é o grande estado exportador de carne bovina do Brasil. Agora, vamos monitorar como que os próximos meses vão se comportar em relação às nossas exportações, que nós podemos ter mudanças aí nesse ranking. São Paulo está em primeiro lugar, Mato Grosso está em segundo. Podemos ter aí mudanças em função dessas novas habilitações. Pode alterar um pouquinho, realmente, essa geografia das exportações brasileiras. Mas, de qualquer forma, o Brasil aí está ganhando em escala de exportação, em capacidade de embarque, e tem potencial para vender volumes ainda maiores em um ano de muita oferta aqui no mercado interno. Então, mais do que preço, você dar vazão a esse produto que está em excesso aqui no mercado nacional é muito importante para o setor. É fazer girar também, né? Fazer acontecer dentro das normas, dentro do que a gente tem no mercado, e as coisas mudam. Chega um ciclo aí que o preço vai estar bem melhor também. Hora de investir um pouco mais também. Está certo. Fernando Iglesias, nosso analista de pecuária da Safras de Mercado. Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui. e até a próxima semana, não é? É sempre um prazer estar aqui no Agromais todas as tardes de quinta-feira. Contem comigo em mais oportunidades e até a semana que vem. Grande abraço à nossa audiência. Até mais.